Princípio de incêndio atingiu o Tribunal de Contas do DF na madrugada. Sapeca essas imagens na tela, Gabriel. As chamas começaram nas baterias da casa de máquinas, mas foram controladas pelo corpo de bombeiros em uma hora. De acordo com a corporação, não houve vítima. Os bombeiros chegaram rapidamente ali e conseguiram controlar essas chamas. Mas que foi um susto, foi, viu?